Música Membro Pentele na Inlima Nulo decide sair o seu organização Artes Marciais no Rituais. Comandante-Geral Pentele, Comissário-Geral Hendrique da Costa, segundo ano, membro Unidade de Polícia Marítima na Inlima Nulo, em atributo Arte Marciais no Arte Rituais, entrega para o Ministério do Interior, também membro na Inlima Nulo, decide sair o seu organização referência. Não há caras serviço profissional para proteger o serviço do povo na nação. Há caras informam que eu tenho que contribuir para a entrega, em atributo sira, em documentos rotos e flexíveis e ficha pessoal, em uma pergunta que ele tem que se tornar um problema rumo. É fácil que ele identifique. Ministro do Interior Francisco Guterres usa o comando Pentele, identifica na FATIN membro polícia envolve a Arte Marciais no Arte Rituais, entrega na tributo. Nós estamos comando a continuar na Fati, não na Fati, pergurso na Fati, membros e-membros 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 e-membros. Nós estamos comendo a Fati. 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 Nós estamos comendo a Fati.